Olá, galerinha do YouTube! Preparada aqui novamente para fazer mais um vídeo para vocês. Dessa vez, eu vou mostrar tudo que eu fiquei devendo, que foi caixa da Kukie, caixa da Tile Su e mostrar as nossas sacolas de papel, gente, para o final de ano, que ficou uma gracinha. E eu acredito que esse conteúdo eu não poderia deixar de mostrar aqui no canal, porque realmente quem trabalha com confecções, com vestuário, precisa de uma embalagem elaborada. E esse ano a gente preparou com o maior carinho para os nossos clientes uma embalagem super linda para a festa de final de ano. E não só para a festa de final de ano, vai ficar como embalagem de presente também, né? Eu não sei se vocês fazem isso na loja de vocês, mas a gente aqui tem as embalagens estipuladas por valores, né? A sacola de papel, ela fica para compras acima de 100 reais. Temos a sacola de presente de plástico, que fica para a compra normal mesmo, independente de valor de presente. E temos as sacolas de papel das marcas também, mais elaboradas, que ficam acima de 70, 80 reais, que é Kukie, deixa eu lembrar mais aqui, Milinina, a gente ainda tem um pouco dela ainda, e a Up Baby, que é a que a gente mais tem, que eu já até mostrei vídeo aqui para vocês falando dessa sacola. E esse ano a gente decidiu fazer diferente, a gente decidiu fazer a nossa sacola de papel para a comemoração das festas de final de ano. Eu espero que vocês gostem da arte, eu achei uma fofurinha, e vou deixar para vocês aqui o endereço... Como é que fala o endereço? Não, o WhatsApp da nossa empresa que fabricou as sacolas. E convido vocês a ver também tudo de lindo que chegou da Kukie e da Tilisul. Tomei a repetitiva hoje, né? Mas vambora lá. Eu já deixei até a mesa aqui preparada, já com um pouco das coisas que a gente vai mostrar da Kukie, ó. Tá tudo aqui no saquinho, a gente vai fazer um vídeo para vocês e mostrar o que tem de bom. Gente, hoje eu cheguei um pouquinho atrasada na loja, eu fui para a minha manicure, para a Dai. Beijo, Dai, se você estiver assistindo esse vídeo. E eu tive que cortar a minha unha. Já aconteceu isso com vocês? Eu vou virar a cama e mostrar para vocês. Um fungo que me acompanha há anos, ele meio que fofou minha unha inteira. E eu falei assim, nossa, Dai, corta a unha porque realmente não dá para continuar assim. Até para eu passar o medicamento para ela sarar, né? Precisava meio que abrir. Então eu deixei ela na carne viva. Então se prepara para as cenas fortes aí. Se você não tem estômago, avança esse vídeo. Brincadeira, gente. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Ó, vou colocar meu pé aqui em cima para mostrar. Gente, cortei no toco, no talo. Toda essa área aqui, ó, era onde que tinha um fungo. Eu não tinha foto para mostrar para vocês. Eu tive que destrinchar a minha unha inteira. A Dai tirou, doeu até um pouquinho. Para a gente ver se esse fungo a gente matava com medicamento, né? E a unha nascia saudável. Já aconteceu isso com vocês? Já? Se não der certo, eu vou ter que ir em uma podóloga, gente. Porque realmente, não dá para não ficar assim. E foi nas duas unhas, ó. Eu tive que cortar também a outra. A outra a gente cortou menos. Mas tivemos que cortar. Meu Deus do céu. Está parecendo a cabeça de uma cobra agora. Misericórdia. E já deixei a mesa aqui preparadinha para mostrar para vocês. O que que veio naquela caixa da Kukie. Ela veio poucos modelinhos, tá bom, gente? Veio, acho que se não me engano, sete modelos. Ó, dá para ver. Sete modelos. Dentre eles veio vestido. Mais outro vestido. Vestido. Uma bata com shortinho, que é o conjunto. Mais vestido. Vestido. E vestido. Praticamente 90% do pedido foi vestido. Eu vou colocar vocês ali no tripé. E mostrar modelo por modelo desses que vieram da Kukie. E vou falar os valores para vocês, tá bom? Então, segura as pontas aí. E não sai daqui não. Vem comigo. Gente, antes de colocar vocês no pedestal, eu tive que abrir esse conjunto para vocês verem. Assim, ó. Aberto na mesa. O quanto que ele é fofinho. Gente, parece um pijaminha. O shortinho, né? Olha que gracinha com babadinho. E todo cheio de quadrados com bichinhos. A Kukie realmente é encantadora. Eu amo esse jogo deles de cores, sabe? Eles usam muitas cores vívidas e muito neon. Olha para vocês verem os pompons. Eu não sei se no vídeo está dando para mostrar direitinho a belezinha que é esse jogo de cor. Aqui ele está um neon, assim, quase laranja. Eu não sei se no vídeo está mostrando para vocês esse tom também. E olha só os pomponzinhos na manga. Aí ficou a manga fluídica, estilo gueixa. Olha que fofura esse conjunto, gente. Pronto, gente. Coloquei vocês aí no pedestal para mostrar essas lindezas. Como eu mostrei no pedacinho, falando sobre esse conjunto. Olha que lindo. Ele é tipo uma batinha. Tipo não. É uma batinha. Ó. Um laçorote atrás. Para não atrapalhar o penteado da criança. Que já estiver arrumadinha. E veio o shortinho. Esse daqui, ele veio em três tamanhos. Ele veio no um, no dois. E esse que eu mostrei aqui agora, no três. E ele está custando R$131,99, gente. Eu vou ver se eu consigo deixar a foto bonitinha aqui na lateral para vocês verem. Hoje, como é que fala? O pedestal está um pouquinho mais baixo para mim. Ver se eu consigo mostrar para vocês, assim, tranquilamente aqui na mesa. Sem ficar tão afastada, tá? Então, o foco é as roupas. Não é meu rosto. Então, bora lá. Ó. A gente também pegou mais vestidos, né? A gente pegou esse lindo de alcinha com laçarote. Ó, os lacinhos no ombro. Atrás, ele é todo na estampinha geométrica. Só no barrado. E na frente, ele tem essa estampa linda de sorveteria. De carrinho de sorvete com os bichinhos. Com panda, coala, raposinha e tigrezinho. E ele está escrito a submarca da Kukie, que é Alecrim. Esse vestido é todo num crepe. Ele está custando R$129,99. E ele veio no 3, no 4 e no 6. Veio três peças dele, gente. Aí a gente vai para mais um vestido. Eu amo esses vestidos que tem esses pomponzinhos, ó. Ornando a peça. Esse veio só na manga fluídica. Ele não veio no barrado. E a frente dele é duas amiguinhas. Que no caso é a raposa e a coelhinha. E atrás é como se a raposa e a coelhinha tivessem descostas. Ele veio no 3, no 4 e no 8 e no 6. Veio quatro peças deles. E está custando R$123,99. Como eu falei na outra peça, vou ver se eu consigo deixar a foto. Ou aqui, ou aqui para vocês verem como é que fica a modelo. Esse daqui é para as novinhas. As menorzinhas. Ele... Gente, que lindo. É um prédio, né? Não tinha reparado. É um prédio. E ele é interativo. A janelinha do prédio você levanta. Aí você vê o leãozinho. O leãozinho por dentro. E o leãozinho por fora da janela. Aí é os bichinhos safari, né? Tigre. Elefante. Hipopótamo. Girafinha. O leãozinho. E o macaquinho. Essa é a frente do vestido. E atrás ele é assim. Como se fosse atrás do prédio. E ele também tem um laçarote no pescoço. Para facilitar a passagem do penteado. Da cabeça da criança, né? Sem... Como é que fala? Sem estragar o penteado. Ele só veio duas peças. Ele veio no dois e no três. E tá custando R$89,99. Gente, eu amei esse tomzinho cenourinha. Deixa eu dar uma olhadinha. Da mesma estampa do conjuntinho. Só que no fundo rosa. A gente trouxe esse vestidinho. Ó. Ele é regatinha. Aí ele tem a ribana aqui, ó. Na lateral. Do braço. Aí, olha como ele vai ficar. Tipo um vestido bata. Bem fluídico. Bem solto. Deixa eu passar só para vocês verem. E as estampinhas em cada quadradozinho tem um bichinho. Bem divertido, né? As costas é assim. A etiqueta da Tukie mudou. Agora eles estão vindo com a trava. Antigamente era só a... Como é que fala? O lacrezinho de plástico. Esse vestido ele veio em vários tamanhos. Ele veio no seis, no quatro, no três. No... E no três também. Só que tem outra poder. Que é a mesma cor do conjunto. Essa cor que eu mostrei agora é rosa. E agora eu vou mostrar a... O branco neon. O branco com neon. Gente, que saquinho sem vergonha para abrir. Então ele corre. 10 a 0. Pronto. Já perdi o saco, ó. Ó. E ele está custando R$119,99. Ó esse no neonzinho. Que lindo, olha. Tanto no neon, no verde, como no rosa e no laranja. Com todos os vestidos. Ah, eu acho que eu preferi mais essa cor. Gente, que gracinha. Deve ficar uma belezinha no corpo da criança, né? Vou ver se eu consigo a foto. As fotos de alta resolução. Que o próprio... A própria marca manda para a gente colocar no site, né? E vou colocar aqui para vocês. E por último, veio essa gracinha. No 6, no 3 e no 4. Gente, ele é ótimo para aqueles aniversários que a mamãe prefere com tema de circos, ó. Olha que fofura. Ele tem estrais termocolante por toda a tenda do circo, ó. Está vendo como é que ele brilha? Gente, esses estrais aqui, ó. A mãe pode ficar despreocupada em colocar essa peça na máquina. Não sai de jeito nenhum. Nem a pau. Olha que lindo. Essa estampa de circos. Bem clean, né? E atrás ele é todo listradinho. Olha que fofura. Ele é um tecido chamado Flytec. Ele tem uma tecnologia que no inverno ele aquece e no verão ele refresca. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. E a Kukie que trouxe esse tipo de tecido. E ele está custando 98,99. Veio no 6, no 3 e no 4. Gente, a coleção da Kukie foi essa. Eu vou ver se eu consigo ao longo do dia, porque eu estou sozinha aqui na loja, para mostrar para vocês o que tem da Tilissu, tá? A Tilissu tem muita coisa fofa de bebê, pessoal. E eu sei que eu fiquei devendo no último vídeo para mostrar para vocês as nossas sacolas de papel. Então eu vou ver se eu consigo colocar aqui hoje como que ficou as sacolas para o final de ano para a linha de presente e nosso papel de seda. Gente, eu me apaixonei pelo jogo de coisas. Então não sai daí não. Espera só um pouquinho que eu vou mostrar essas sacolas para vocês. Lá no finalzinho do vídeo eu jogo elas. E agora eu vou mostrar as peças da Tilissu que eu fiquei devendo, tá bom? Galerinha, já deixei já a mesa preparada com 4 lookzinhos da Tilissu. Vamos começar pela linha de bebê e depois eu mostro para vocês o que vieram para os maiorzinhos. Começando com essa lindeza aqui que é um trio. Um conjuntinho que vem a calça. Olha que fofo os botãozinhos dessa calça, gente. Isso aqui é tamanho de gente. É o tamanho da minha mão, essa calça praticamente. E ela veio com o bode e o casaquinho com a estampinha de carrinho de van e barquinho e avião. Olha que fofura. Ele veio nesse tom mescla banana com o viés azul marinho, a calça azul marinho e o bode também no mescla banana. Ele está custando R$114,99 e veio também nessa opção de cor, que é a calça verde oliva. Essa aqui já é um tamanhozinho maior, é de 6 a 9 meses. Esse que eu mostrei é o bem para recém-nascimento, 0 a 3 meses. Aí voltando ao assunto. A calça veio no verde oliva, o bode no off-white e o casaquinho off-white com viés no verde oliva. Olha que fofura, gente, esse jogo de cor. Está muito gracioso. Eu amei essa combinação. Lembrando, esse está custando R$114,99. E você aí que é amiga e quer se tornar cliente, a gente vende tanto na Shopee como no nosso site oficial. Qualquer coisa vocês dão um oi lá no aplicativo da câmerazinha, que eu não posso falar o nome aqui, mas vou deixar o link aqui para vocês na tela. E a gente vende com o maior carinho para vocês, tá bom, gente? E olha que fofura, esse macacãozinho, tipo um banho de sol. Ele é unissex. Olha a ovelhinha, ela vem tipo com a lãzinha no topo da cabeça da ovelhinha. E também veio nesse tonzinho mescla, banana, no tonzinho verdezinho água. Ele veio do P ao G e ele está custando, deixa eu dar uma olhadinha aqui, para ver se eu não estou falando besteira. R$46,99. Olha que fofura esse macacãozinho, gente. Deu até vontade de ter um menino. Mas deu e passa. Misericórdia. Gente, desconsidera o barulho do ventilador, que está muito calor aqui hoje. E a mana ainda não tem um poder aquisitivo muito alto para colocar ar-condicionado nessa loja. Mas com a graça de Deus, o ano que vem a gente prospera e coloca. Porque aqui aos pouquinhos, gente. Não sei se vocês é assim. Aqui eu vou preparando o móvel, pago, depois preparo o outro e assim vai. Agora bora dar uma pausa e vamos para a segunda remessa. E cada vídeo que passa, a gente vai compactando mais essa mesa. Agora o tanto de look que a gente colocou. Colocamos seis dessa vez. Vamos começar com esse bórezinho em ribana, regata. O preto, ele tem a estampa no bolsinho de bicho preguiça. E o off-white, ele tem a estampa no bolsinho de sapinho. E ele acompanha o shortinho saruel. O preto, o shortinho saruel, veio no cinza. E o off-white, o shortinho saruel, veio no azul marinho com a estampa verde. Gente, olha que gracinha. Veio do P ao G e ele está custando R$69,99. Pessoal, olha a minha mão e olha o tamanho desse short. Vê se isso é tamanho de gente. Misericórdia, que fofurinha. Meu Deus. E depois as mamães falam que não tem coisa arrumada para menino, né? Temos sim. Olha só que fofura. Esse bórez com escritas. Ele veio no azul marinho e veio no mesca banana com as letras no verde oliva. E o short também no verde oliva para combinar com as letras, ó. O short saruel no mostarda, para combinar com as letras, mostarda no bórez azul marinho. Essa lindeza também veio do P ao G. Olha que fofurinha o botãozinho. É um botão de madeira, gente, para ornar com a peça. Ficar bem clean. R$77,99 a gente vai vender aqui na loja. E a gente pegou também, para os bebezinhos, esse conjuntinho de t-shirt com bermudinha saruel. Aí, na ponteira da bermuda, tem um detalhezinho de couro com a escrita da Chilisul. A blusa branca acompanha o short azul marinho. E a blusa verde oliva, o short mesca banana. Vocês já repararam, né? Que a cor, para eles, do verão, vai ser verde oliva para os meninos. E está custando R$67,99, gente. Está apaixonante. Eu falo que é um ramo que eu não canso de trabalhar nunca, jamais, é infantil. O infantil é o ramo mais assertivo que existe, meninas. Quer trabalhar com um nicho aí que vocês sempre vão ter clientes e vocês sempre vão se apaixonar por cada peça que chega? É o infantil. Gente, para menina, a gente praticamente não pegou nada. A gente pegou só para menino. Só que aí veio essas mantinhas em soft, ó, bem peludinha. Olha que gracinha. Essa off-white, ela está com a estampinha de coala, mamãe e o coala bebê. E veio a rosinha com a estampinha de vaquinha. Ela é tamanho único. Deixa eu abrir aqui para vocês dar uma olhadinha como que ela é grande, ó. Ela cabe perfeitamente no carrinho do bebê para forrar o bebê quando estiver na cama. Olha que gracinha. Gente, eu apaixonei por essa estampinha de coala. Ela ficou bem, bem clean, ó. E ela, no verso, ela é bem mais fofinha ainda do que na frente. Ela está custando R$ 61,99. Ah, eu esqueci de mostrar para vocês. Olha como que a etiqueta da Tilly Sul, na versão baby, é fofinha e clean. Falei novamente o preço. Falar que eu quis dizer R$ 61,99. Numa manta soft dessa, bem felpudinha e quentinha. Só para as meninas dessa vez. Ela é tamanho único, tá? Gente, aqui já colocamos a linha Kids. Ele veio esse conjuntinho lindo. Um tonzinho mais ocre com a blusa mesca banana. Ele veio do 1 ao 3. E está custando R$ 72,99. Com o bolsinho na lateral, que fofurinha. Aí veio esse do Dino com a bermuda mesca banana. E... Do Dino não. Na verdade, um dragãozinho, né? Com o Dino. E ele está custando... R$ 69,99. Aí esse daqui é para o maiorzinho, que veio do 6 ao 10. Olha que fofura também a ponteira no cordãozinho. E ele está custando R$ 98,99. E olha que fofura essas camisetas, gente. Veio ela nesse fundinho off-white e veio no fim do cinza. Ela está saindo por R$ 59,99. Veio do 1 ao 3. Ó, o representante da Malve chegando aí, que ela vai mostrar a coleção de inverno. É o mostruário, né? É o mostruário. É, não, porque tem gente que gosta do catálogo. Eu tenho um catálogo com preço. Dá oi para o pessoal aí, Tati, do canal. Oi, chegando, Malve. Isso. A Malve é maravilhosa, né? Você já conhece. Aqui o catálogo que ela trouxe já para preparar a coleção. É... Outono-inverno 2023, gente. Eu vou ver se eu consigo gravar algum pedacinho das coisas que tem aqui. E já coloco junto com o vídeo. Então eu vou parar com a Tiriçu aqui. E colocar um pouquinho da Malve aqui junto para a gente. Ó, as bolsas do mostruário. Ela até aqui vai tirar umas quatro, cinco bolsas, gente. E lá vem ela, dona Tati. Ó, ela vai começar a mostrar para mim a linha básica, né? Que ela é perfeita para a escola. Somente essa linha de casaco. Olha o bolsinho. Faca na lateral. E as cores que tem. Não faço a menor ideia de quanto que vai ficar esses casacos. Bora ver. E, gente, mostrar para vocês aqui as nossas sacolas de papel. Já abri ali a caixa já. Vocês podem ver que tem três volumes. São três caixas. Aqui dentro dessas caixas vieram 580 sacolas. Ó, veio tudo bem embaladinho. A coisa mais linda do mundo. Eu amei a arte da nossa sacola. Foi uma empresa que a gente contratou lá de Alagoas para fazer a nossa arte. A sacola foi uma empresa daqui mesmo de São Paulo, lá de Ribeirão Preto. As nossas sacolas ficaram assim. E o papel de seda veio aqui dentro desse pacote. Aí veio dois pacotes desse papel de seda. Veio mil e, se não me engano, mil e quinhentos folhas de papel de seda. O papel de seda, ele fica assim, ó. Tá vendo? Vou ver se eu consigo focar. Ó. A nossa logo. Feminino e infantil. Esse tonzinho é um tonzinho café, tá, gente? Marrom café. Por todo o papel de seda, tem a nossa logo. Gente, tá horrível pra focar hoje, né? Mas fica assim. E olha só que lindeza as nossas sacolas de papel. A gente colocou esses dois tons pra remeter tanto menina como menino, sabe? Não ficar algo de um gênero só. A sacola, por toda a sacola, dá pra ver que ela tem as bolinhas de poá, tá vendo? São várias bolinhas no verde água. A árvore da vida, que é a nossa logo. A gente colocou a logo na horizontal, a gente tem a logo na vertical também, mas na sacola. Como a sacola é uma sacola horizontal, ela não é a sacola vertical, a gente preferiu essa arte. E aí a borda da sacola no rosa, remetendo as meninas. E a cor da logo no verde pra remeter um presente pros meninos. Como é que fala? Os dados da loja, a gente optou por deixar na lateral, ó. O nome da rua, o Instagram da loja e o WhatsApp. E, gente, a gente também pediu pra colocar... Pra colocar não, pra fazer esses furinhos pra gente colocar o laço, né? É pra ficar mais, como eu vou dizer, mais fofinho. E essa logo... Quem fez foi uma empresa lá de Alagoas, né? Que faz identidade visual pra marcas. E eles que fizeram a nossa identidade visual. Tanto na vertical como na horizontal. E a empresa que fez as sacolas e o papel de seda é daqui de São Paulo. É lá de Ribeirão Preto. É RBM Embalagens. E deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam. Se nossa sacola ficou fofa. Aqui cabe tranquilamente uma caixa de calçado. Ela cabe os conjuntinhos e ficou uma gracinha. Eu vou ver se eu consigo deixar pra vocês aí o tamanho das nossas sacolas. Mas é um tamanho ideal pra colocar um presente. Ela não é uma sacola pra cliente sair com peças compradas do... Com compras, como é que fala? Compras eventuais, não. Ela é especificamente pra presentes. E, gente, lembra que uma vez eu falei pra vocês no vídeo... Acho que eu já falei isso já umas três vezes. Que a Kukie, sempre quando tá chegando no final ou no meio da coleção... Eles criam um outlet, tipo uma B2B. Então, hoje, o site da Texpa, que é dona da Kukie, Look Bo e Limon... Eles abriram. E tá com 30% de desconto pra gente lojista. O bom de vocês comprarem nessas empresas é que vira e mexe e eles fazem essa ação, sabe? Com o preço mais em conta. Às vezes, chega até 55% de desconto. A B2B que eles abriram hoje é de 30%, ó. Maiorzinho. De R$ 43,23. Tá custando R$ 30,26. Olha que lindo esse conjunto de... Como é que fala? De vestidinho com calça... Com calcinha xadrez. Tá custando R$ 43,88 na grade menor. Ó, pra você ver que gracinha. Ele é todo no elastono na frente. E na estampa xadrez. E também tem coisas de menino. É tanta coisa que tem aqui que nem dá pra mostrar tudo direito. Deixa eu ver se eu consigo fechar a página aqui, ó. Pra mostrar pra vocês algumas outras coisas. Gente, hoje tá horrível o sistema. A internet aqui tá só na miséria, corre de Deus. Olha que lindo esse conjuntinho de jardineira com bode. Tá custando R$ 52,96. Ó, já saí da página, já. Ai, meu Deus. Meu carrinho. Não perco. Deixa eu voltar aqui. Vou continuar comprando. Deu um bug bem na hora que eu tava mostrando pra vocês. Camiseta de proteção UV. Ai, vocês falam assim, nossa, é caro. Não, não é. É a linha de passeio. A nossa linha de passeio da Kuki, realmente, ela tem um precinho, assim, mais elevado. Porque a qualidade deles é excepcional, gente. É, realmente, é a linha de passeio, ó. A Lilimon é a marca juvenil, né? A Kuki é uma marca infantil, a Lilimon é juvenil. Esse conjunto de biquinho com topper, ele tá custando R$ 45,40 na grade menor, que é do 8 ao 12. E R$ 52,96 na grade do 14 ao 18. Olha que bacana. Ai, tem muita coisa linda, gente. Muita coisa linda mesmo. Eu já preparei meu carrinho, já. Ai, eu parei aqui só pra filmar pra vocês e mostrar algumas coisas. Ó, o macacão, é, pras meninas, R$ 45,40. Conjunto da Lilimon. Esse é um pijama, na verdade, R$ 45,40. Sempre vem essa caixinha de spam aqui, deixa eu fechar. Mas, eu tô abrindo aqui só pra mostrar pra vocês. Que, ó, conjunto. Eu peguei esse vermelho aqui pro Natal. Ele tá custando R$ 68,10, que vai ser uma linha de passeio. Ele vai custar mais ou menos uns R$ 140,00. O intuito de mostrar pra vocês o site da Texpa, é pra vocês verem que realmente compensa. Chega uma hora que a coleção tá até com 50% de desconto. E vocês podem ter um lucro maior. A gente coloca lá na Shopee, no nosso site, com preço mais em conta. Pros clientes aproveitarem, né? Então, você aí que é inscrito e querem comprar pra uso próprio mesmo, pode dar um pulinho lá na Shopee ou no nosso site oficial, que a gente tem bastante coisa da Kukie, tá bom, gente? Ó, e essa é a marca juvenil da Kukie, que é a Lillimon. Aqui não dá pra ver direito, porque eu acho que a imagem da tela do computador é o que deixa desfocada, né? A gente vai pegar esse vestidinho. Tá a coisa mais linda pra galerinha do juvenil. Ele tem na opção off-white, vermelho e cinza. E aí, ele com 30% de desconto, ó, ele era R$ 81,09, tá? Por R$ 56,75, na grade maior. Na grade menor, que é do 8 ao 12, ele tá de R$ 49,18. Essas são, como é que fala? São oportunidades bacanas pra fazer reposição pra loja com preço super assertivo. O bom da Kukie é isso, que você consegue, ao longo da coleção, esses descontos. Ó, que legal. Também da linha juvenil, ó, a gente consegue a linha praia maior por... R$ 37,83 na grade menor, que é do 8 ao 12. E na grade maior, que é do 14 ao 18, ele tá saindo por R$ 45,40, gente. São oportunidades únicas, né, pra gente fazer reposição com um preço muito mais em conta. E, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu fiz com o maior carinho pra vocês, pra mostrar aqui na íntegra o que chegou de novidade. Pra inspirar vocês aí também a fazer uma compra assertiva pra coleção de final de ano. Aqui tá pingando aos fogos. Eu falo que até dia 15 de dezembro tem muita coisa pra chegar. E o que vai dando, eu vou gravando aqui pra vocês. E deixe aqui nos comentários, gente, o que vocês acharam das nossas sacolas, das nossas peças lindas de bebê da Tile Su e também da Kukie. Se caso vocês precisarem do telefone de algum desses fornecedores, pode me chamar lá no aplicativo da camerazinha, tá? Que a gente não pode falar o nome aqui. Lá porque tem representantes que eles não gostam, que a gente deixa o número deles expostos, assim, em rede social. Então é interessante eu mandar lá pra vocês no direct, tá bom? Não é por pouco caso nem nada. É porque realmente, como é um número pessoal do representante, tem pessoas que não gostam mesmo dessa exposição, digamos assim, né? Por mais que vai ser bom pra eles pra vendas, mas pra outras situações nem tanto. Tão me entendendo, né? Então, gente, ó. As nossas sacolas de papel da EBM Embelagem, essa eu vou deixar o telefone pra vocês no comentário fixo aqui do vídeo, tá? Se eu não deixar na descrição, eu deixo fixo no comentário. E coloco pra vocês também quanto que deu na descrição do vídeo o valor das nossas sacolas e quanto que deu o valor dos papéis de seda pra ficar de inspiração pra vocês. Ah, e uma coisa que eu acho que eu não disse lá no vídeo, né? A EBM, a gente não pagou a vista, a gente conseguiu no boleto, porque quem tem CNPJ tem essa facilidade com eles. Muitas empresas de embalagem, eles fazem isso, né? Você pode comprar parcelado no boleto. Então, as nossas sacolas a gente praticamente vai pagar em seis vezes até o ano que vem, com a graça de Deus. A gente comprou bastante, eu acho que vai durar em média uns... chutando assim uns quatro, cinco meses essas quinhentas e poucas sacolas. Gente, obrigada mesmo pelo carinho. Volto a fazer o convite novamente. Se você apareceu aqui pela primeira vez, se identificou com o nosso conteúdo, eu convido você a vir fazer parte da nossa família se inscrevendo no nosso canal e não deixe de ativar as notificações, gente, pra receber a primeira mão. Uma coisa que eu tava reparando, até uma das nossas inscritas comentou que ela falou que tava com saudade dos nossos vídeos e o YouTube não estava entregando pra ela a notificação. E não só aqui com o meu vídeo, tem um bocado de YouTubers que também estão falando que com essa nova política agora do YouTube, meio que deu um bug. Então, você que é inscrito no canal, vê direitinho se o sininho de notificação de vocês está ativo, porque o YouTube não está entregando as notificações dos nossos vídeos. Porque eu acredito que tinha dado um bug mesmo, porque um inscrito até comentou lá no direct, falando que outros YouTubers tinham comentado sobre essa queda de índice nos vídeos. Nossa, as minhas visualizações, elas estavam bem altas. Aí, de uns tempos pra cá, de duas semanas pra cá, deu uma queda. Então, gente, eu peço encarecidamente que vocês vejam se esse sininho está ativo aí no meu canal pra vocês receberem de primeira mão. Obrigada mesmo pelo carinho. Não deixe de deixar aquele like, tá? Eu preciso muito da interação de vocês com o YouTube. Vim aí entregar os meus conteúdos pra outras pessoas que precisam desse tipo de informação que a gente posta aqui, tá bom, pessoal? E lembrando, gente, obrigada novamente. Eu tinha falado no outro vídeo que a gente estava chegando a 600, né? Já chegamos a 600 inscritos. E tudo isso é honra e glória do Senhor, primeiramente. E depois a vocês que fazem parte da nossa família que ajuda imensamente e gradativamente esse canal a crescer. Então, obrigada pelo carinho. Obrigada por vocês estarem sempre aqui comigo e não me abandonarem, tá? E eu vou me despedindo por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. E espero vocês no próximo vídeo. Beijinho e tchau, tchau!